Tô doido, vou deixar assim, olha o cabelo, eita, tá bonito, tá parecendo a Damastor Pitaco meu irmão, sei lá quem é essa porra, é aquele que tinha o cabelo meio liso, ele, tinha o cabelo meio pra lá, meio pra cá né, fora seus cachorros, beleza, eu sou Edu, eu sou o Pedro, tô cabeludo, a quarentena tá me deixando o cabelo crescendo, o cabelo cresce muito rápido, meu Deus do céu, vai existar teu pai, não posso né, meu pai tem 60 anos, pede uma máscara, danada, é, Mas enfim, vai lá no baita canal, se inscreve tá, já tem vídeo do Futirinhos lá, na altura desse vídeo aqui já deve ter dois, então vai lá, assista, prestigia a gente, já tem um empatezinho técnico aí, já, né, e também vai nos nossos outros canais, meu canal que é minha mulher já tem conteúdo pra caramba, tem bastante, fiz hamburguinho do McDonald's, fiz um quarteirão, do Pep também, então se inscreve lá, os links também estão aqui embaixo, E nesse vídeo aqui, o primeiro caso é que o Botafogo, meu irmão, Botafogo é tricampeão mundial, alcançou o Santos, Botafogo, tri mundo, já alcançou, alcançou o Santos, passou o Santos, o Santos é bi, é verdade, o Santos é tri da América, o Santos é tri da América, ou seja, o Botafogo já, agora, já é o maior campeão mundial do futebol brasileiro, tem que respeitar né, respeito o meu, eu sempre falei, respeito o meu fogão, Palmeiras, olha o que você fez, eu falei pro Cebolinha no Twitter lá, ô Cebolinha, olha o que vocês fizeram, culpa sua, não adianta, agora, agora aguenta, querendo ou não, e eu vou explicar, tá, o do Palmeiras é totalmente diferente do do Botafogo, tá, Por mais que eu, pessoalmente, não ache o Palmeiras campeão mundial, eu respeito pra caramba a Copa Rio de 51, por quê? Porque, naquela época, não tinha torneio pra classificar para um possível mundial, tá, não tinha torneios assim, então o Palmeiras, a CBT, junto com a FIFA, montaram sim, com a aval da FIFA, aliás, montaram sim aquele torneio na Copa Rio. Ah, então, e o Palmeiras que eles foram convidados, igual o do Corinthians foi convidado lá... Não, mas vale também. Não, mas eu tô falando assim, era diferente. O Palmeiras tem que, tem que combinar, ou o do Corinthians de 2 mil vale, ou o de 50 mil não vale, aí. Não, mas tem várias vertentes, do Palmeiras é o seguinte, do Palmeiras tem o que acha que só ele é mundial, aí todos são mundiais também, tem esse. Tem o que só acha que só o dele é. Tem o do Palmeiras que acha que só ele é campeão do mundo, e depois só... e tem o do Palmeiras que acha que só ele, aliás... O resto não vale, tem o Palmeiras que acha que só ele e do Corinthians, aliás, pulo do Corinthians e depois de 2005 conta, e tem o palmeirense que acha que só ele, o Corinthians e os outros são campeões do mundo. Os intercontinuais não contam nenhum. Por isso que o cara não te respeita. Entendeu? Ou vale, sei lá. Mas assim, eu entendo que em 51, 52, não tinha torneio Libertadores, não tinha essas coisas, não tinha a Copa dos Campeões da UF, então era diferente. Agora do Botafogo, o Botafogo está pleiteando os torneios, o Triangular de Caracas, que era disputado na Venezuela, com times fortes, tá? De 67 e 68 em 1970, como torneios mundiais, tá? Como títulos mundiais. O Botafogo está pleiteando isso. Com o aval do Gerson, que estava nessas conquistas, do Jairzinho, que, abre aspas, o Jairzinho falou que o Botafogo foi o clube que mais teve reconhecimento mundial na época. Tudo bem. Jairzinho, não. Uma coisa não é outra. Você está mentindo. Porque quem fez esse clube brasileiro foi o Santos. É mentira. O Santos, além de tudo, ganhou mesmo o Mundial. É diferente. Não quer dizer que aqueles torneios não sejam importantes, tá? Vou indicar o canal do Bira Leal. Ele fala bastante sobre os torneios em si. Explica os campeonatos em si. Eu vou passar por cima, mas ele fala efusivamente dos campeonatos e dos torneios. Mas se for falar que vale porque era um torneio que disputava um time muito forte, já teve a Florida Cup, meu irmão. Tá bem. Já teve o Bayern de Munique. A Jax. A Jax. Ué, então, daqui a 50 anos veio o Palermo aí falar que... Não foi o Bayern de Munique, foi o Bayern Leverkusen. Já teve, já teve. Mas enfim. Que é a Copa Suruga, que o São Paulo jogou lá, que o Rogério Cervi. Jogou contra o Bayern de Munique também. Jogou o Bayern. Mila. Jogou contra o Benfica. É, então, daqui 70 anos você vai vir aqui pra mim e falar que a Copa Suruga foi o Mundial. Exato. Que a Copa Florida Cup foi o Mundial. Não. Não dá. Então, assim... Suruga. Mas não quer dizer que esses torneios não tenham sido importantes. E aí vai o detalhe. O futebol de antigamente era diferente do futebol de hoje. Antigamente os times tinham mais espaço no calendário. Justamente pra ganhar dinheiro fazendo excursões. Sim. Que é o caso aí. O Botafogo era um desses clubes que mais eram requisitados. Porque o Botafogo tinha muito jogador da seleção. Tinha muito jogador importante. Normal. Então o Botafogo era chamado pra esses torneios. Assim como o Santos era. Assim como o Palmeiras era no Ramon de Carranza. O Palmeiras não pleiteia o Ramon de Carranza como Mundial. E também tinha times fortes. Jogou contra a Madrid. Jogou contra times fortes também. Mas era diferente do que é hoje, tá? E o principal ponto aqui é que em 67. 68 e 70 já existia tanto a Copa dos Campeões da Europa quanto a Libertadores. E aqui ó. Campeão Mundial de 67 ou Intercontinental. Caso você tenha esse argumento. Foi o Racing em cima do Celtic, tá? Em 68 foi o Estudiantes em cima do Manchester United. E em 70 foi o Milan em cima do Estudiantes. Esses foram os campeões intercontinentais da época. Não foi Botafogo, tá? E não quer dizer que esses torneios não tenham sido importantes, tá? O Botafogo, assim... O Bangu ganhou esse torneio em 1958. O Cruzeiro ganhou em 70, porque em 70 teve dois. Sim. Tá? Então é todo mundo campeão mundial? É. Se o Botafogo quer pleitear isso, ele tem que pleitear por todos. Não só por ele. Todos esses times são campeões mundiais. E aqui vai. Só do torneio triangular de Caracas. Em 58, o Bangu ganhou do Malmo. Em 69, o Dima de Moscou ganhou do Deportivo Itália, tirando os do Botafogo, tá? O Cruzeiro ganhou em cima do Porto. O La Coruña ganhou em cima do Deportivo Itália, que é o time da Venezuela. O Cruzeiro ganhou em cima do Grêmio. Em 77, o Cruzeiro ganhou duas vezes. Em 1980, o Real Madrid ganhou do Benfica. E em 81, o Sporting ganhou do Valencia. Os do Botafogo, em 67, foi em cima do Barcelona. Sim, time forte. Em 68, o Botafogo ganhou da Argentina. E em 1970, o Botafogo ganhou da União Soviética do Yashin. Eu vou contar, é tipo um amistoso do FIFA, que você escolhe qualquer um. Não, era diferente, entendeu? Não quer dizer que não era importante. Então o Botafogo é campeão da Copa do Mundo. Então, em 68 também teve a Recopa Intercontinental. E com todo respeito ao Botafogo, a Recopa Intercontinental era bem mais difícil, por quê? A Recopa Intercontinental, ela era só com campeões de times que ganharam o Intercontinental. Então, em 68, o Santos ganhou da Inter de Milão na final. Mas passou por Racing, que já era campeão Intercontinental. Penharol, que já era campeão Intercontinental. E Real Madrid. Esses foram os cinco clubes que ganharam. O Santos, que pleiteia isso com o Mundial, não tem. Também o Santos já queria, tá? Mas o próprio Conselho já falou, não, para com isso. Porque senão ia diminuir os próprios mundiais que o Santos ganhou em cima do Benfica e em cima do Milan. Em 69, foi ter de novo esse torneio. E os times europeus desistiram de participar. O Real Madrid, o Milan e a Inter de Milão. Quem ganhou acabou sendo o Penharol, só com times da América do Sul em cima do Racing na final. Entendeu? Então, tipo, esses times tem que pleitear o Mundial também? Não. É muito complicado você ficar falando, ah, é título Mundial. É título importante. O time do Botafogo desse tempo tem que ser reconhecido como um time muito forte, sim. Mas não é campeão do mundo. Ponto. Não tem contestação. Eu não consigo entender. Se você é botafoguense e defende esse título como Mundial, sinto muito. Mas você tá errado. Eu acho que o torcedor... E não é diminuído a importância do Botafogo. Ah, o torcedor do Botafogo, sabe o que a gente tava querendo? Que o flamenguista cria uma música igual a do Palmeiras, não tem Copinha, não tem Mundial. Só que o Botafogo tem Copinha? Não lembro. Acho que tem. Acho. Então se dá pra fazer... Tem Copinha, mas não tem Mundial. Eu acho que é isso que eles estão querendo. Porque não é possível, na altura do campeonato, você mandar lá que o Botafogo é tricampeão Mundial. O que o Bira falou, que eu também concordo, que o Botafogo quer mostrar a importância desses torneios pra torcida de hoje. Pra que, cara? Mostra a importância desse torneio contando as histórias. Não falando assim, é Mundial, hein? Porque você acaba tornando piada uma coisa que realmente teve importância. Uma coisa legal acaba se tornando uma coisa pra torcida de hoje. Virou mais chacota do que realmente, olha, legal, Botafogo. Ninguém pegou assim, caramba, olha que da hora, vou estudar o Botafogo. Não. Os caras começaram a zoar. Porque se você for caçar, todo time tem um campeonato desse aí. É, é. Todo time, cara. Não vira baderna. O Corinthians ganhou a pequena taça do mundo em 1953, também em Caracas. Era um desses torneios aqui. Tinha o time bom. Tinha time bom também. Então, tipo, não dá pra você ficar falando, né? Campeão do mundo. E nunca falaram nada de ser campeão mundial. É aquilo. O do Palmeiras também só foram atrás dessa bosta aí. Depois de 2012, o Corinthians ganhou lá. O Atlético Mineiro ficava falando, ó, torneio de gelo, que era importante, não sei o que. Depois ganhou a Libertadores. Não falou mais. Não quer dizer que ele não era importante na época. Que foi uma excursão que o Atlético, se eu não me engano, fez na Escandinávia. Taça Frozen. É, Taça Frozen. Taça Elsa Frozen. É, Taça Elsa. Então, tipo, let it go. Taça let it go, entendeu? Mas, tipo, não quer dizer que não tenha sido importante. Quer dizer que não era o mundial, cara. Então, tem que entender o contexto também das coisas. É, difícil. É. Então, cara, respeito o Botafogo. Acho a história maravilhosa. Acho que o Botafogo, sim, dividiu a... Atenção da época. O protagonismo da época com o Pelé, com o Santos de Pelé e o Palmeiras Ademir da Guia Foram os três times mais fortes do Brasil no período. Aí apareceu o Cruzeiro também. Apareceu o Bahia. Isso aí nunca que ele questionou, né? Mas, assim, os mais falados na época eram o Santos e o Botafogo, que eram a base da seleção brasileira. Então, não diminui a história. O problema do Botafogo, o empecilho do Botafogo, não ter sido ainda maior na época, foi justamente o Santos do Pelé. Essa aí é culpa da quarentena, que o povo não tem mais o que falar. Daí fica criando essas coisas aí, Eduardo. Eles querem fazer o polêmico. Então, por favor, respeita a própria história. Diretoria do Botafogo, já que vocês assistem aqui pra ver jogador que a gente indica, pega isso aqui também. Valorize a própria história, mas não maximize. Faz um documentário legal. É. Não maximize, cara. Conta a história bonita. Olha os torneios. Olha o time que a gente tinha. Olha de quem a gente ganhou. Era muito mais bonito. Caramba, a gente derrotou a Argentina. A gente derrotou a União Soviética do Yashin. Olha de quem a gente ganhou. E olha como a nossa história é bonita. Valorize a própria história. Como o Vasco valoriza a própria história, que foi o primeiro clube a aceitar negros no Brasil. Tem muita coisa bonita no futebol brasileiro que você pode valorizar sem ficar empurrando coisas, verdades que não existem. Que acaba que o povo não respeita mais. Então, Botafogo grande, mas não campeão mundial. Tá bom? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Pode discordar numa boa, tá? Até Botafoguense. Só não discorda falando que é campeão do mundo. Não é desvalorização da história. É respeito com ela mesmo, tá? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Faz o cocô, curta a comente, compartilha, é importante pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima.